Ganhar peso prejudica o diabetes? Nesse vídeo eu vou trazer informações importantes para chamar sua atenção em relação ao ganho de peso e o controle da glicemia. Fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Não tem como a gente falar sobre diabetes sem falar de obesidade. São duas doenças crônicas que estão ligadas. E nesse vídeo eu quero trazer informações importantes para você saber como ganhar peso pode prejudicar o tratamento do seu diabetes. Mas antes eu quero te convidar, claro, para você acessar o portal Um Diabético, www.undiabético.com.br. Lá você vai ter várias informações para você entender melhor sobre o seu diabetes. Bom, eu costumo falar sempre que a obesidade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte, a obesidade ou a gordura que está no nosso corpo ela pode ser um obstáculo para a ação de insulina. É isso mesmo, a insulina não consegue agir por causa da gordura, porque se cria uma resistência insulínica, segundo os especialistas. Se você já tem um diagnóstico de diabetes, você precisa entender o seguinte, o seu médico, quando ele prescreve o seu tratamento, ele prescreve também baseado na sua altura, no seu peso. E quando algo muda no nosso corpo, o tratamento também precisa ser ajustado. E aí eu quero contar uma experiência minha. Durante a pandemia, fiquei dentro de casa e assim como milhares de pessoas, também ganhei peso. E tudo mudou na minha vida. Por exemplo, a insulina basal, que é aquela insulina de ação lenta, eu tomava em média 17 unidades dia. Durante a pandemia, eu ganhei 10 quilos e eu passei a usar 33 unidades por dia. É só um exemplo para você entender na prática como cada organismo reage em relação ao ganho de peso. Portanto, é importante dizer que ganhar peso dificulta sim o tratamento do diabetes. E tudo precisa ser reajustado. Para quem tem diabetes tipo 2, a perda de peso é fundamental para o tratamento do diabetes. Então engordar vai dificultar ainda mais o tratamento e o controle do seu diabetes. Se você achou importante, deixa aqui seu comentário, compartilhe o vídeo e vamos juntos levar informação a quem precisa. Boa saúde, boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.